Estamos aqui em São Félix do Araguaia, Mato Grosso, para convidar toda a nação para vir prestigiar a passagem do Rally dos Sertões aqui no nosso complexo esportivo ao lado do ginásio municipal. Venha visitar toda a exposição, toda a alegria que é o Rally dos Sertões passando pelo nosso estado de Mato Grosso e por São Félix do Araguaia. Venha participar, será na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Lá na exposição vai ter lojas do Rally dos Sertões, vai ter exposições, comidas típicas, vai ser uma festa bonita com apresentações culturais. Venha prestigiar e participar desse momento importante de festividade, de alegria para todo o nosso município e toda a nossa região do Mato Grosso, São Félix do Araguaia e do Brasil. Mato Grosso